Chegamos na época mais bonita do ano, o Natal. Tempo de amar, sonhar, perdoar, pensar, refletir em tudo o que fizemos. Mas o ano está chegando ao fim. Obrigada a todos vocês pela oportunidade de ter feito parte da sua vida. Desejo que seu Natal seja brilhante de alegria, iluminado de amor, cheio de harmonia e completo de paz. Que neste Natal a luz divina ilumine o seu caminho, neste e em todos os Natais que virão. Que o Espírito Natalino traga aos nossos corações a fé inabalável dos que acreditam em um novo tempo de paz e amor. Que a magia da noite de Natal transforme seus sonhos em realidade. Que neste Natal e em todos os dias do próximo ano possamos fazer de Jesus nosso melhor amigo. Pois ele é o maior motivo do Natal e da nossa existência. Tudo o que quero te desejar é um feliz Natal e um ano novo cheio de amor, paz, amizade, humildade e sabedoria. Passe-se de iluminado com todos que você ama. E lembre-se de sempre dizer eu te amo, pois esse é o maior presente que alguém pode dar. Voltaremos com a programação normal do canal a partir do dia 26 de dezembro. Música Amém.